Bom dia, todo obrigado, vereador, pela oportunidade. Eu tive o desprazer de, na sexta-feira, que amanhã vai fazer oito dias, encher a minha van de água, roupa e várias outras coisas também, para fazer doação para aquele povo lá de Antonina, Morretos e Paranaguá. E eles barraram no pedágio. Eu tinha acabado de ouvir a reportagem que todos estariam isentos. Eu cheguei lá, não, só abri a van, aí vocês vão ver que nós estamos com os alimentos para entregar. Teve, eu tive que voltar, só que a minha van, ela tem o Via Fácil, eu fiz e voltei, entrei pela pista Via Fácil, porque senão o povo podia morrer de sede, se dependesse deles isentar uma passagem de pedágio, o povo ia morrer de sede, mas não isentaram. Então, isso aconteceu comigo e com a minha pessoa. Eu presenciei isso, barraram no pedágio e não tem isenção nenhuma. É só conversa e mentira. Obrigado pela oportunidade. Eu quero a palavra também ao nosso amigo José Vieira Silva. Senhor presidente, senhor vereador, senhoras vereadoras, senhoras e senhores aqui presentes. Eu também tive esse desprazer, meu amigo vereador Aíto Ferreira. Vamos levar lá a caminhoneta com doação lá para aquele povo e o pedágio realmente não tem perdão. Ali passou, paga, ou paga ou volta. Eles disseram assim para nós. Falou, não, se você não quiser pagar, não tem problema. Você volta para casa, descarrega e acabou. Nós aqui não servimos. A moça falou, a empresa não está aqui para servir a ninguém. Aqui é uma empresa e a empresa vai cobrar o pedágio. Então, tivemos que pagar. Então, é tudo babá, babá. Eu, né? Mas você sabe como é que é esse povo, né? Eles não estão aí para brincar, não estão para servir a ninguém. Eles estão para servir a eles. Esse é o pedágio do preço que eles cobram ali. Aquilo ali é uma brincadeira, né? É uma piada o preço do pedágio. Então, eles estão ali, vereador Valter, para resolver a situação deles, para resolver o problema financeiro deles. Mas não que estão ali com amor, com amor ao próximo, ou coisa parecida. Não, eles estão ali para isso mesmo. Esse é o pedágio aqui do nosso litoral. Muito obrigado. Além de ser o pedágio mais caro, provavelmente, até do Brasil, em quilometragem, porque se gasta muito mais de pedágio do que de combustível. Então, nós temos que olhar com atenção também, senhor presidente, porque eu tenho participado várias vezes, de várias reuniões, com alunos de escola, inclusive, com a Ecovia. E quando a gente precisa deles, eles falaram assim que não poderiam, de forma nenhuma, isentar nenhum tipo de passagem. E isso foi falado na Rede Globo. É até bom para a população entender, porque a população, tudo quanto é coisa, vamos chamar a televisão. As coisas que não são noticiadas lá também, não tem uma informação adequada. A Rede Globo informou que as pessoas que fossem levar doação para o litoral não precisavam pagar pedágio. Isso foi claro. Só precisava ligar antes, avisando e tal. Eu fiz todo esse procedimento e não conseguimos. E eles são, empresa D, são os Zé dos Pinhais. O pedágio é que são os Zé dos Pinhais. Então, porque eles falaram assim, só se você usar um veículo oficial. Aí eu disse que não é campanha eleitoral, não tem nada a ver com o trabalho de vereador, é uma coisa realizada pelo Grêmio Estudantil do Colégio Estadual IP, pelos alunos da escola. Não é uma questão política. Ah, então nós não podemos fazer nada. E se a gente pega, senhor presidente, pega a Kombi da Câmara para fazer uma função dessa, muito provavelmente alguém vai fotografar, botar, denunciar a gente, e a gente está fazendo uma coisa que seria justa, que vai ajudar, beneficiar a comunidade, e não pode ser feito. Então, fica aqui a minha indignação, e a Ecovia perdeu mais um parceiro, porque a Autopista Litoral Sul já não tem muita história comigo. E agora a Ecovia também, porque é brincadeira. Quando eles precisam das coisas, a gente está atendendo aqui nessa casa na medida do possível. Agora, não vou mais ser parceiro deles, e não quero mais saber. Porque eu sei que não vai fazer muita diferença para eles, mas também não vou perder mais meu tempo com a Ecovia. Porque as pessoas estão passando necessidade, as pessoas que estão lá embaixo pagaram pedágio muitas vezes, então não deveria ser dessa forma. Também quero parabenizar a Força Verde Mirim, que foi implantada no Colégio Estadual IP como uma iniciação para São José dos Pinhais. E a gente teve o prazer de ser escolhido como escola de iniciação, como escola modelo, para projeto piloto, para toda a cidade. E os nossos alunos estão gostando muito, e já participaram da comemoração do Dia da Água, aqui na 15 de novembro. Os meninos e as meninas do colégio, principalmente aqueles que a gente sabe que precisam de uma certa disciplina, que precisam de um certo auxílio, muitas vezes a família faz de tudo, mas a criança não tem muita ocupação, vai se ocupar também agora com a Força Verde Mirim. Quero agradecer à secretária Edilane por ter dado essa oportunidade ao Colégio Estadual IP. Estive reiterando também na manhã de hoje a indicação. Mais uns dois minutos aí. Espero que os meus amigos, meus vizinhos lá da região, estejam assistindo aí pela internet. Estive reiterando o pedido novamente do Sinaleiro ou de uma rotatória para a Rua Alfredo Pinto, esquina com a Rua Mirante Alexandrino. Eu já fiz pedido, já mandei foto, já coloquei vídeo na internet, já postei vídeo na internet, falando sobre aquela situação. Ali é praticamente que está inviável o trânsito, e a gente fica preocupado porque muitos de vocês sabem que há um tempo atrás nós precisávamos de um Sinaleiro na Rua Marieta de Souza e Silva, esquina com a Rua Mirante Alexandrino. Para que acontecesse aquele Sinaleiro, foi tirado o Sinaleiro de outro lugar, inclusive a gente sabe que acaba desvestindo um santo para vestir o outro e pode ter causado algumas outras situações. Aí, na frente do boticário, não sei se é a empresa que comprou, espero que tenha sido, foi instalado rapidinho o Sinaleiro novinho lá para as pessoas atravessarem a rua. Acho justo, a empresa precisa, como ela precisa, como uma outra empresa de transporte que tem na Rua Barbosa, agora está incomodando o trânsito, também precisa, como a bicicletaria do meu amigo também precisa para os clientes dele, como aqui na 15, também tem alguns lugares que não tem estacionamento, deve ter estacionamento público, como qualquer outro, como a nossa feira. Todos os comerciantes, não importa o tamanho da sua empresa, têm que ter a mesma consideração. E ali na Alfredo Pinto, em frente ao Boticário, ali na Alfredo Pinto, em frente ao Monte Claro, foi instalado um Sinaleiro novinho, espero que tenha sido a empresa que tenha comprado. Lá na esquina da Monte Claro, lá onde o professor Imar sempre está falando também, precisa de um Sinaleiro para pedestres. Na Almirante Alexandrino, perto do Colégio Estadual Afonso Pena, precisa de um outro Sinaleiro para pedestres, nós já fizemos até um movimento de vereadores aqui para resolver. E não dá mais. A gente precisa resolver isso mais rapidamente. Então, reinterei de novo a indicação do Alfredo Pinto com a Almirante Alexandrino, pedindo, dando duas possibilidades. Ou se coloca o Sinaleiro lá com quatro tempos, provavelmente, porque as ruas se desencontram, ou se faz uma rotatória. Existe espaço para isso? E já digo logo, enquanto há espaço, porque a dificuldade por espaço na nossa cidade é muito grande. É o que tinha para amanhã de hoje. Fica, mais uma vez, registrada a minha indignação contra o pedágio que é cobrado na 277, que é muito caro. E a minha indignação e com a falta de respeito da empresa Ecovia, que administra aquele pedágio, por não ter consideração pelas pessoas que estão passando necessidade, estão passando necessidade no nosso litoral. Um bom dia a todos, um bom dia de trabalho, que Deus dê sempre saúde para todos nós. Obrigado.